Fala Arki! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre serverless, mais especificamente vamos explorar um desenho que eu trouxe aqui na lousa, onde eu vou explicar tudo no detalhe, os componentes ali, de uma solução simples, na verdade, utilizando MDL, o desenho aqui na lousa foi feito com MDL, na mutação MDL. E esse é um desenho que pode ser aplicado para pequenos projetos, usando arquitetura serverless. Então, bora lá! Legal, agora chegou a hora de falarmos sobre os pontos positivos, os pontos fortes deste desenho, tá? O que esse desenho traz em essência para a gente como principal vantagem core que a gente tem ali? Disponibilidade, tá? Essa é a vantagem primária de uma solução serverless, tudo bem? Ela sempre está de pé, ela sempre está disponível, ela nunca tem um tempo ali de parada. É lógico que isso depende da implementação e tudo mais, mas quando a gente está falando do modelo serverless como um todo, esse é o grande ponto de dor que ele resolve. Quem nunca ouviu falar de aplicações ali em Black Friday, em Natal, caindo devido a excesso de usuários conectados, né? Então, é isso fundamentalmente que uma arquitetura serverless resolve. E ela resolve também outras três grandes dores, né? Que são pontos ali relacionados diretamente à disponibilidade, que é escala, né? À medida que eu tenho mais usuários acessando, a minha aplicação continua disponível, né? Está ligada à disponibilidade. Também a gente tem aqui a questão da elasticidade, ou seja, à medida que a quantidade de usuários diminui, né? Eu tenho menos usuário na minha plataforma, eu também tenho menos recursos sendo consumido. E o terceiro grande problema que a gente teria aí seria a manutenabilidade, né? Principalmente em relação a escalar a nossa aplicação, a ajustar manualmente, né? A nossa aplicação para suportar o volume novo, depois diminuir manualmente. Então, ela remove a necessidade de você fazer essas alterações manualmente, tá? Então, de novo, tudo ligado à disponibilidade, né? Mas a gente tem aí esses grandes pontos sendo atendidos. De qualquer forma, nós temos algumas coisas também para falar, né? Como pontos positivos, né? Secundários a este modelo. O primeiro deles é a testabilidade. Uma vez que esse modelo aqui é todo microcomponentizado, eu consigo testar cada componentezinho desse daqui de forma individualizada. Então, eu consigo fazer uma sequência ali de unit tests, né? Para cada microserviço, e de repente colocar isso na minha esteira de CICD, né? Logo na hora que eu vou subir uma alteração, uma versão nova daquele componente, ele passa por aqueles testes, por aquelas validações, e depois é propagado, né? Depois é publicado em produção. Um outro ponto que vale bastante a pena a gente também salientar é que a gente acaba ganhando uma resiliência grande a mudanças, tá? A alterações. Por exemplo, eu posso ter aqui uma API em uma versão, versão 1.0, né? Que tem uma série de funcionalidades, e eu crio uma segunda versão, né? Da minha API, uma versão 2.0, que tem outras funcionalidades. Então, eu não preciso tirar fora do ar, né? E matar ali de vez a versão anterior para ter uma versão nova. Eu posso ter dois componentes, né? Duplicar literalmente a funcionalidade, tendo versões diferentes no ar ao mesmo tempo. dando tempo, né? Para quem utiliza a minha API depois de fazer as alterações que são necessárias, né? Para depois aí sim fazer a virada para o modelo da versão 2, tá? Entre bug fix, que você consegue ali de repente ajustar e ter uma outra versão também, ou dentro da mesma, né? De repente você deixa em um modelo de réplicas ali, você testa uma réplica primeiro num bug fix, né? Você sobe aqui, por exemplo, imagina que você tem essa API aqui em três máquinas, né? Você sobe em uma máquina só, né? Faz o famoso blueprint ali, né? Testa em uma, né? E quando ela estiver 100% ok, ah, legal, rodou ali, sei lá, algumas horas ou talvez até dias, né? Aí sim eu faço a virada para os outros. Autorizo que os outros nós ali sejam atualizados também. Então, por hora, eu vou passando pela versão antiga e em alguns casos pela versão nova. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre os pontos negativos, né? Os drawbacks desta arquitetura. O principal, né? O que mais é doer aqui, sem dúvida nenhuma, é o bolso, tá? Porque custa muito mais caro uma arquitetura resiliente do que uma arquitetura mais simples, um desenho mais simples. Um desenho como esse daqui, né? Embora seja o mais simples aqui possível dentro de uma arquitetura serverless, né? Ele já é mais caro do que você ter, por exemplo, uma VM, uma única VMzinha ali rodando, né? Um único RDS ou banco de dados configurado, né? Que também é mais barato do que você contratar ali como RDS, né? E ter ali seus primeiros componentes, né? Colocar ali, de repente, um Cloudflare na frente apontando direto para uma VM é muito mais barato, tá? Não tem dúvida que vai custar muito menos do que um modelo como esse aqui. Beleza? Então, assim, infraestrutura serverless dói no bolso, né? É muito mais caro, principalmente em relação aos componentes que você vai contratar. E por que é mais caro, né? E também você precisa avaliar se esse mais caro é o mais caro de verdade ou não, tá? Porque, assim, quando você vai para o modelo serverless, algumas coisas você não precisa fazer dentro de casa. Então, você vai economizar ali horas do seu desenvolvedor, por exemplo, para fazer ali uma configuração de máquina, backup, né? Configuração de roteamento interno, atualizações do seu cluster ali de Kubernetes, por exemplo, ou do sistema operacional. Então, várias coisas você deixa de fazer, né? Porque a própria Cloud já te provei ali como serviço. Então, às vezes, você tem isso, né? Dentro de casa, pessoas que fazem isso, né? Já tem, né? E é viável você manter, né? Essas pessoas fazendo isso. Aí, a Cloud acaba sendo, né? O modelo serverless acaba sendo mais caro. E se você não tem, né? Talvez seja muito mais barato o modelo serverless, porque você não precisaria contratar pessoas para fazer essas atividades dentro da sua infraestrutura. Um outro ponto, e aí também relacionado a custos, é que é muito difícil de você prever exatamente quanto vai custar, no final do mês, né? a sua fatura ali na Cloud. Por quê? Porque tipicamente esses componentes aqui, né? Como eu falei, quando você vai para um modelo aqui de Lambda, né? Ou de functions ali, que usa filas, ou então que diretamente um pequenininho ali, né? Que responde direto ali para o seu API Gateway, por exemplo. Esses componentes, eles tipicamente, eles são cobrados, não só por quantidade de requisições, mas também pelo tempo que ele é processado, né? Às vezes até pelo tamanho da mensagem que vai e que volta para ele, tá? Então, essas coisas, elas vão dificultando, vai tornando mais complexo o cálculo, né? O cálculo da tua fatura no final do mês, tá? E aí também a gente tem a questão aqui de containers, né? Quando a gente cria containers, muitas vezes a gente tem uma variação de preço muito grande, de acordo com o tamanho da imagem, de acordo com o volume de dados trafegado, tá? Processamento raramente, a não ser que você tenha ali, né? Um container ali com dois processadores, ou com maior capacidade de processamento, e aí você vai configurar isso, mas também, né? Se você deixar ali auto-scale, né? Tudo bonitinho, configurado para escalar ao infinito, aí fica mais difícil ainda de você prever, né? Até o limite de gastos, fica difícil de você prever, tudo bem? Um outro ponto negativo, agora deixando um pouquinho de lado, não 100%, né? Mas deixando um pouquinho de lado a questão de custos, é que você vai certamente fazer loquim com aquela cloud. Porque esses serviços, tá? Muito embora tenham soluções que prometem fazer ali, né? Cross cloud, etc. Sempre vai ter um pacote, sempre vai ter algum detalhezinho, né? Que vai obrigar você ali, se você mudar de uma cloud para outra, né? A fazer ajustes ali no seu código, a testar muito a sua aplicação na hora que você mudar de uma cloud para outra, sem contar o transtorno, né? Para você literalmente levar tudo de um lugar para o outro. São centenas de componentes, né? Quando você trabalha com serverless, você vai ter que tirar tudo de uma cloud e publicar na outra. E depois tem os dados, depois tem a sincronização dos dados, né? A fase de migração. Então, assim, é muito complicado, é possível fazer, é, né? Mas é assim, é muito complicado fazer essa transferência, essa migração de dados de uma cloud para outra, e de infraestrutura como um todo, né? De codificação. Vai ter um esforço muito grande. Sem contar que, tipicamente, né? Quando você vai para o modelo serverless, você tem profissionais ali que são especializados naquela cloud, tudo bem? Ele conhece muito daquela cloud. E quando você muda para outra, né? Você ou vai precisar contratar outras pessoas, ou vai precisar capacitar aquelas pessoas para ir para outra cloud. E aí pode ter resistências, né? Pode ter vários pontos aí, dificuldades adicionais. De repente a pessoa não quer, né? Fazer essa migração de carreira e aí ela opta por sair da empresa. Enfim, perde-se conhecimento também, know-how ali, né? E conhecimento não só tecnológico, mas também de negócio. Então, tem algumas dores grandes aí quando a gente está falando, tá? De uma migração, de uma arquitetura serverless, né? De um provider, né? De uma cloud para outra, tudo bem? E como o nosso último ponto negativo, nós temos uma elevação da nossa complexidade. Então, fica, sim, muito mais complexo, né? Todos os sistemas ou todas as aplicações que nós fizermos. Por quê? São muitos componentes. E aí, na hora que eu for montar ali o meu cenário de teste, né? Por exemplo, eu tenho uma interface X. Vou ter que testar muito mais cenários, usar muito mais componentes ali, né? Apontar para um, para o outro, para o outro, apontar para a versão certa. Então, tem aí dificuldades, né? Desafios grandes quando a gente fala de um desenho como esse no tocante à complexidade, beleza? Então, é que hoje nós demonstramos aqui na lousa uma solução arquitetural simples, né? Utilizando os principais componentes serverless. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, dá um like para a gente porque isso ajuda demais tanto na propagação do conteúdo como para a gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Beleza? Então, a gente fica por aqui, Arki. Super abraço. Até a próxima.